Em nome do SBT e toda a turma do Ratinho, prestigiando o DVD do Amauri Júnior, com muito prazer, eu trago pra vocês ele, o forrozão arretado de Amauri Júnior! Solta, DG! A potência do forró! Vem aí! Aleluia! A nova revelação do forró. Forró. Seja bem-vindo. Com vocês, Amauri Júnior, o Pé do Bairro. Todo mundo acabou de aproximação! A Amauri Júnior, o Pé do Bairro. Oh! Vai! Tchau, 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 tchau! Meu amigo Lucas do Araújo! A Amauri Júnior! É o Vivo! Simbora! Pode remexer! Pode rebolar! Vai! Vai! Tchau! 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 Hoje eu tô de boa, tudo num bom astrão Hoje eu vou é comer água, mas na moral Hoje eu tô de boa, tudo num bom astrão Hoje eu vou é comer água, mas na moral Tô na balada, meu telefone tocou É a minha mãe pra saber como eu estou Tô na balada, meu telefone tocou É a minha mãe pra saber como eu estou Alô mamãe, não fique preocupada Tô na balada, tô comendo o ato Mas quem vai cuidar de mim hoje é a mulherada Alô mamãe, não fique preocupada Tô na balada, tô comendo o ato Mas quem vai cuidar de mim hoje é a mulherada Alô mamãe, fica preocupada, tô na balada, tô comendo água Mas quem vai cuidar de mim hoje é a mulherada Alô mamãe, fica preocupada, tô na balada, tô comendo água Mas quem vai cuidar de mim hoje é a mulherada Dançada! Vai, 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 vai Segura o talu Vai, vai, vai Vai, vai, vai Quem tá gostando, dá um grito!